Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 14 de Dragon Ball. Vamos ver no que que vai acontecer, no que que vai dar, porque agora nós meio que finalizamos um arco. Não se sabe ao certo pra onde vai agora, se o Goku vai ficar treinando e vão mostrar ele treinando, ou se já vai mostrar ele treinado e já vai começar uma nova aventura. Vamos ver o que que vai acontecer nesse episódio. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts. O canal de games tá aqui no link na descrição, meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece. E também, se você quiser se tornar membro, fica à vontade aí que você vai ter um vídeo... Um vídeo não, opa! Uma semana inteirinha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem enrolação, bora lá, para o React. Vamos ver no que que vai dar. Então vai mostrar o treinamento dele. É, você vai meio que morar lá, então... As coisas ficam em cima da nuvem. Ok, não, 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 não. Ah não, vocês não me tiram essa, mano. O que vocês fizeram, mano? Puxa, essa foi por muito pouco Se a gente não tivesse saído Com certeza estaríamos mortos Ih Você está bem? Estou Mas perdemos o avião É, eu acho que ele estava sobrecarregado E agora? Que azar, nós não temos mais nenhuma cápsula Gente, por favor, vamos estar fora daqui Esse lugar é horroroso Quanto mais vocês olham, pior fica Com o amigo dela Amigo Vocês não escutaram uma voz de um homem? Não me importo o que é Puma, espera Puma, espera Vamos embora O que é isso? Curirinho? É o curirinho Careca e tem uns pontinhos aqui? Curirinho, certeza Ah não, eu vi uns pontinhos aqui Enfim, acho que eu estou muito louco Meu Deus, eles vão se encontrar, quer ver? E vão se tornar melhores amigos BFX Olha para frente, cabeçudo O que é isso? Eu acho que ele vai ficar com a cabeça no Marvel. Ele saiu de um vulcão, é isso mesmo, ou enfim... Tinha uma boca assim? Ah não, era um buraco mesmo. Ué! Não fez nem sentido, mas... Cheguei! Opa! Tô de casa! Ah, aí é sacanagem. Ele tá fazendo exercício. Ele tá fazendo exercício. Isso! Isso mesmo! Perna pra cima? Assim! Isso! Força! Um, dois, um, dois... Pior ainda, ele só tá vendo! Ah, ele tá ali! Vamos, garotas! Ânimo! Ânimo! Um, dois! Um, dois! Mestre! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Isso! Levantem os braços, meninas! Isso mesmo! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Mestre, encame! Ah, é você, garotinho! Oi! Eu tô com fome! Ah, ah! Não me distraia! Estou vendo as minhas alunas! Alunas! Mantenham essa posição! Um, dois! Um, dois! Desliga a TV! Quebra a TV! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Mano, ele vai te dar prejuízo, velho! Será que é isso aqui? Ele vai te dar prejuízo! O Merikami guarda a comida numa caixa estranha! Ai, tá tão frio! Como se fosse inverno! Isso mesmo! Continue! Um, dois! Valei! Muito bom! Muito bom! O que é isso? O gel? Amiga, terminamos com o programa de hoje! Até amanhã! Meu Deus, o Mestre Cani! Ah, terminou! E, Cuco? Onde ela está? Pois é, fi! Pois é! O que é isso? O que é isso? Deixou a geladeira vazia? Como pôde comer tudo aquilo? A calça aberta! A barriga! Você acabou com os fatimentos que eu tinha comprado para a semana inteira! Bom, já que terminamos de procurar as esferas, agora eu vim aprender, como tinha me prometido, Mestre! O que? Aprender? Eu tinha esquecido! Vem! Olha só, eu trouxe o meu cobertor! Eu não estou vendo sua amiguinha onde ela está! Ah, tá falando da Buma? Ela voltou para casa com Yantia! Hum, ela voltou? É, não, 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 não estou, né? Eu estou exausta! Ainda falta muito para a gente chegar! É estranho! A gente já deve ter chegado! Como é que vai ser o curirinho? Eu quero... Vocês sabem em que direção fica a cidade? Como que ele vai entrar na história? A gente tem que ir para o Norte! Hã? Vire uma búscula! Tá! Hã? O Sul! Estamos indo para o Sul! Então a gente está indo na direção errada? Quando nós perdemos o rumo? Oh, todo! Eu estou morrendo de sede! E eu de fome! Eles vão ver uma miragem, quer ver? Não vai infeccionar, eu vou trocar o curativo! Oh, meu Deus! Obrigada, Yantia! Ah! Ai, que idiota! O que é aquilo? Uma tempestade de areia! Hum, acho que não! Curirinho! Eu vou ser forte, muito forte! Ah, a voz do Ash! Eu não sabia que era... Que era esse dublador! Cerveja! Como se fosse tão fácil aprender? Não interessa! Quando eu for grande, eu quero ser mais forte que o senhor! Hahahaha! Claro que não! Quer ser mais forte que eu! Hahahaha! Bom, mas eu não vou te ensinar de graça! Eu vou te ensinar, mas com uma condição! Que você traga uma garota que tome conta da casa! O quê? Eu não sei o que é isso! Uma garota! Você tem que trazer uma garota bonita! Hã? Uma garota bonita? Meu Deus do céu, lá vai! Quer dizer que vai me ensinar se eu trouxer uma? Isso mesmo! É pra achar! Meu Deus, lá vai! Mito! Muito mito! Tem certeza que você entendeu o que eu quis dizer com trazer uma garota bonita? Você está se arriscando! Disse que eu tinha que trazer uma garota! O quê? Bom, eu disse isso! Mas não quero que você traga uma moça que não saiba cuidar da casa! Não quero que seja muito velha e nem que seja muito jovem! Mas eu quero que seja bonita! Aí complicou! O que quer dizer jovem e bonita? Tipo a Bulma! Primeiro você precisa aprender o que é bom senso! Bom, seja como for, eu vou trazer! Ah, procura! Escuta! Você não tinha rabo? É, eu tinha, mas devo ter perdido! Devo ter perdido? Bom, eu já volto! Escuta! Você não tinha um braço? Puts, é mesmo! Acho que eu devo ter perdido! Tipo, mano! Fazia parte dele! Ele tá, tipo, ah, acho que eu perdi, sei lá! Mano! Enfim! E outra... Eu quero muito saber como é que isso vai acontecer! Porque, tipo... Ele simplesmente chega numa pessoa aleatória e fala assim... Você, vem comigo! Que é pra você cuidar de casa, lá! Tipo, a pessoa tá bom! Eu quero muito ver o que que vai acontecer! Que garoto estranho! Errei! Errei! Errei o... O timing do negócio! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O Mestre Kame é muito gado, velho! Ele tá confiando muito no Goku, mano! Que coitado! Ai meu Deus do céu! Lá vai! Você trouxe! Lá vamos... Meu Deus do céu! Aqui está ela! Em que posso ajudar? Pergunta, como você trouxe ela? É de cabelo preto, quer ver? Quero que traga uma igual a esta! Bonita! Sim! Eu não consigo ver a diferença entre as duas! Tá legal! Eu vou trazer outra! Mas que garoto! Espero que não me traga outra igual aquela! Vamos esperar! Como... Eu ainda quero saber como que ele trouxe a menina! Tipo... Vamos lá! A pessoa tá... A Tove estava malhando! Mestre! Eu já cheguei e trouxe a outra! Quem você trouxe? A outra! Eu espero que o senhor goste dessa! Ah... Ah... Que lugar é esse? Ah... 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 Então agora você vai me ensinar? Bom, sim, claro. Tem alguma coisa de errada com essa menina, velho. E eu já até imagino que seja. Está na hora de começar com as lições. Ué, não vai conversar com a menina, menina do tipo? Muito bem. Vai dizer a garota pra te entregar o sapatinho dela. Esta será a sua primeira lição. Ah, eu não entendi. O que quer dizer com isso? Vá pedir a ela. Meu Deus do céu, um velho só aproveitando de uma criança pra... Ei, moça. Pra coisar uma mulher. Mestre! Ah, olha, sabe o que é camiseta? Por que está perguntando? Bom, porque a moça disse que não está de sapato, que ela está só de camiseta. E eu que queria brincar de pôr o sapatinho na ciderela. O que faço? Bom, agora eu vou te mostrar como se faz. Falarei com a moça com gentileza e vou me comportar como um cavaleiro. E como estou de óculos escuros, vou poder admirar sua beleza. Olá! Olá! O sol está lindo esta manhã, não acha? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que cringe. O que quer de mim? A Mila é uma sereia? Ah, você é uma sereia. Não, mas acho que ela consegue ficar humana, não é? A sereia tem uma cintura muito fina. Olha, posso te fazer uma pergunta? Sim. Por que dizem que as sereias, apesar de tomarem banho, fedem a peixe, hein? Sem noção alguma, né? Mas... Não pode me dizer por que ela te bateu? Enfim. Ah, mas como é? Eu vou te dizer. Temos que aprender a ser fortes se precisarmos apanhar. Os golpes nos tornam mais fortes. Entendi. Escute, Goku. Quero que vá fazer o que eu pedi. Mas lembrem, eu não quero uma sereia. Pausa. Esse é o típico episódio que eles vão dar uma enrolada, mas, mano, tá engraçado. Eu tô gostando porque tá muito engraçado. A única coisa que eu sinto, assim, às vezes é cringe. Eu não sei se vocês estão ligados, mas, tipo, eu tô usando essas modas atuais de falar, linguajares atuais. Mas, tipo, eu sinto uma vergonha alheia assistindo isso, sabe? Ai, para com isso, para. Ah, enfim. Mas até que tá engraçado. Tá engraçado, mas, mano, tá me dando uma vergonha alheia de estar assistindo isso. Tipo, mano, para de ser assim, por favor. Só aceita a pessoa pra cuidar da casa. Acabou. Esse é treino, moleque. Para. Como é que é? Eu vou ter que ir outra vez? Já devia ter ido. Minhas lições são duras, eu te avisei. Tá, eu vou. Aquela tartaruga metida deve andar por aí. Essa é a minha chance, não vou perdê-la. Ah? Como assim? Mestre, o que é aquilo que tá vindo pra cá? É o curirinho, não é? É a tartaruga? Ah, não. Acho que não. Pra mim tá parecendo mais um bote. É o curirinho. Os dois vão treinar juntos, será? É o cara dele. Ah, ele tá com os pontinhos aqui. Não tô louco? Essa cara dele, what the fuck? Ele caiu. Ajude-o a sair. Anda logo. Tá. Obrigado. Obrigado. Ok. De nada. Escuta, senhor. Por acaso, é o mestre Kami? Hã? Sim, o que deseja. O meu nome é Curirinho e eu tô vindo de uma vila muito distante que fica a leste daqui. Eu vim pra lhe pedir que me deixe treinar tudo o que o senhor sabe, mestre. Ah, mas é um caminho muito longo. Infelizmente, não é qualquer um que pode ser meu aluno. Não será possível. Ele é mais esperto, quer ver? Ele é mais esperto. Ele vai com o teu Goku. Eu espero que goste das fotos. São bem bonitas. Ei, e você? O que tá fazendo aqui? Qual é o teu nome? Oi, eu me chamo Goku. Você não estuda artes marciais? Estuda? Claro que sim. Isso é muito bom. Ah, para com isso. Não tenta me enganar, não. Ei, por que você tem a cabeça redonda como uma bola? Ei, não soa comigo. Nós que estudamos artes marciais somos obrigados a raspar a cabeça. Olha a cabeça do mestre. Ela também é raspada. A mim é assim porque sou careca. Meu Deus do céu, mestre Kami. E a propósito, Kuriri... O quê? A primeira coisa que precisa fazer para ser meu desejo é cumprir com uma tarefa. Traga-me uma mulher. Uau! Mas eu gostei. O Kuriri é esperto. Ele... Ele manja dos negócios. Gostei, gostei. É exatamente isso que eu quero. Eu me encarrego disso, mestre. Certo. Então você e Goku vão com a nuvem e tragam a minha encomenda. Mas ele pode subir? Kuriri, sobe na minha nuvem voadora. A gente vai voar nisso. Bem, você vai encostar. Eu já vou. Ele consegue subir? Ah, tá. Ai, olha só o que aconteceu. Eu caí da nuvem. Não pode viajar na nuvem, a menos que tenha o coração puro. Então quer dizer que você veio aprender com intenções desonestas? Mas é claro que não. Eu subi porque eu quero ficar forte para defender os meus irmãos. Eu acho que não será meu discípulo. Não, por favor, mestre. Por favor, me ensina. Isso é tudo que eu quero. Toma, olha, eu posso te dar todas essas. Olha. Meu Deus do céu. Isso trouxe a coleção do ano. Mas é por isso que ele tem o coração impuro, ó. Tinha um de homem ali? Agora Kuriri vai poder aprender com o mestre Kahn. O que acontecerá com esses dois garotinhos? Tá, eu tava procurando um personagem favorito e eu acabei de encontrar um personagem favorito, o Kuriri. Eu sei, ele vai morrer muito e blá, 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 blá. Eu sei do meme. Mas, tipo, eu gostei que ele é ligeiro. Ele é ligeiro. Eu gostei disso. Ele manja. Ele já sacou como que é o mestre Kahn. Ele já sabe do que ele gosta. Sabe como fazer ele... Ele, tipo... Ah, não vou te treinar. Ah, é? Você tem certeza que você não vai me treinar? Já mete uma revistinha aqui, ó. Tem certeza? Gostei dele. Gostei, gostei. Por enquanto é o meu personagem favorito. Embora eu saiba que ele vai morrer pra caramba. Então... Então é isso. Eu vou cortar minha cabeça. Eu vou cortar... Me quero descartar. Caramba, cortar minha cabeça? Não. Eu vou cortar careca. Em homenagem ao Kuriri. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos episódios. Valeu, valeu e até mais.